A ventilação que pode salvar vidas. A base é o AMBU, este equipamento usado manualmente pelos médicos em pacientes que precisam de ventilação para continuar respirando. Este é um ventilador auxiliar, desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão e que já funciona. É uma versão automática do AMBU. A pandemia causada pelo novo coronavírus agilizou pesquisas e projetos em vários centros acadêmicos do país, aqui na UEMA também, e os resultados já começam a aparecer, como este equipamento, chamado de ventilador auxiliar temporário. Ele foi criado por professores aqui do Laboratório de Automação Pneumática Hidráulica da UEMA, que conseguiram transformar o AMBU manual em um equipamento automático, o que permite à equipe médica fazer outros atendimentos enquanto o paciente recebe a ventilação mecânica deste equipamento, que pode ser usado por algumas horas, de acordo com a orientação médica. Os professores conseguiram planejar e executar a construção do ventilador em apenas 15 dias. A ideia é a gente ter a opção de uso deste equipamento, enquanto profissionais de saúde desempenham outras funções, e também em meio a crises. Ele também tem a versatilidade de ser transportado em ambulâncias, ou então em transporte de pacientes mesmo dentro do próprio hospital. A parceria de empresa privada é fundamental para a universidade aplicar a ciência e beneficiar as pessoas. Esse projeto foi desenvolvido aqui nesse laboratório, o Laboratório de Automação Pneumática Hidráulica, que foi aqui ensaiado algumas vezes e selecionamos o circuito mais adequado para a situação. O projeto ainda aguarda a liberação, mas a universidade já desenvolve equipamentos mais tecnológicos, que consigam dar informações por aplicativo do celular, por exemplo. As informações de uso do equipamento serão disponibilizadas para os profissionais via celular. Então eles poderão estar sabendo mais ou menos como o aparelho vai estar operando.